Fala galera do canal Lumi Artes Dicas e Receitas! Sejam bem-vindos! Eu sou o Rogério e hoje vou fazer aqui no canal Giló Confitado. Se você gosta de Giló ou se você não gosta de Giló, acompanha essa receita aí que tenho certeza que você vai passar a gostar e se você já gosta, tenho certeza que você vai amar essa receita. Então venha comigo! Vamos começar a nossa receita, que é muito simples. Então você vai começar a ir lavando o Giló. Eu gosto de lavar com uma esponja, que eu uso só para legumes. Eu coloco algumas gotinhas de detergente que eu acho que limpa melhor, tira mais as sujidades e também tira o agrotóxico, caso tenha né, porque esses legumes costumam ter aí uma pulverização para matar insetos e pragas. Então essa limpeza é fundamental. Vou cortar esse cabinho do Giló, essa parte aqui a gente tira bem. Vou cortar essa pontinha aqui também para ficar bonito. E vou abrir o Giló ao meio, fazendo duas partes iguais assim. Aí você vai repetir o processo nos outros. Aqui já terminei. Agora eu vou trabalhar com cebola roxa. Se você preferir a cebola branca, pode ser. Eu vou descascar a cebola. Essa parte aqui da raiz, a gente corta, só tira a raiz. Você vai entender porque já, já. Vamos tirar a pele bem fininha, né? Essa casca a gente tira bem fininha para não desperdiçar a cebola. Vamos cortar o meio. E vamos cortar o meio novamente. Agora, se você preferir, pode cortar mais uma vez para ficar menorzinho assim. Acho que eu vou fazer assim que fica mais bacana. Essa parte da raiz, a gente não tira para a cebola não se desprender, ó. Ela vai ficar presinha, tá vendo? Agora, galera, é só temperar com um pouco de sal. Na quantidade a gosto. Cuidado para não botar sal demais. Eu sempre falo aqui no canal, não bote muito, bote sempre para menos. No final, a gente corrige, coloca um pouquinho mais, se preciso for. Pimentinha do reino moída na hora. Pimenta calabresa. Pimenta calabresa. Cuidado com pimenta calabresa, que é bem forte, para não ficar picante demais. Já vou encaixar aqui a nossa cebola roxa. A cebola branca fica legal também, mas a cebola roxa é mais bonita, né? Sem dúvida. Vou acrescentar também alho. Vou usar aqui uma quantidade grande de alho também, dez dentes de alho inteiro. Gente, isso aqui vira uma conserva no azeite que fica sensacional de bom. Vou usar também ramo de alecrim. E tomilho fresco. Olha só que coisa linda, gente. Aí você vem com azeite, ó. O azeite você vai usar o que você puder comprar. Se você puder comprar o extra virgem, coloca esse. Eu estou usando o azeite composto. Mas fica bom também, sem dúvida. Se você puder comprar extra virgem, compra. Senão vai esse mais baratinho mesmo. Que a gente vai usar aqui. 500 ml de azeite. Você vem com papel alumínio. Cobre bem, fecha bem as laterais. Agora, galera, é só partir para o abraço. Forno pré-aquecido a mais ou menos 200 graus. A gente vai deixar por 30 a 40 minutos. Ou até ver que o giló ficou macio. Não saia desse vídeo ainda para você ver o resultado final aqui. Como que fica. E vou passar algumas dicas para vocês ainda. Na conclusão desse vídeo. E você está assistindo aqui o nosso canal pela primeira vez. Seja bem-vindo novamente. Obrigado desde já por assistir até aqui. E caso você ainda não for inscrito, venha fazer parte da nossa família. Venha fazer parte da família Canal Lumi Artes Dicas e Receitas. Se inscrevendo. Ative o sininho para você receber as novidades aí. Toda sexta-feira às 19h tem vídeo novo aqui no canal. Clique em gostei que isso ajuda muito a gente. Se você puder compartilhar aí com os amigos e familiares. A gente fica muito agradecido. E se você já fez tudo isso aí que eu estou falando. Muito obrigado. Deixa nos comentários de qual cidade você está falando. Que eu gosto muito de saber. Eu fico curioso. Quem não sabe ainda. Eu moro aqui na região de Nova Friburgo. Estado do Rio de Janeiro. Tamo junto. A gente já volta. E voltei aqui pessoal. Olha só como que fica. Ficou mais ou menos uns 35 minutos no forno. Olha só que macio que fica. Tá com um perfume, um aroma muito bom mesmo. Gente, a ideia é deixar conservando aí num pote de vidro ou num tapo air bem fechadinho. Ou até aqui mesmo no pirex com papel alumínio ou papel filme. E deixar curtir aí por no mínimo uma semana. Ele vai durar aqui nesse azeite por mais de 30 dias aí. Ou até você comer, né? Que você vai comer bem antes. Tenho certeza. Mas eu vou experimentar um agora pra compartilhar com vocês aí como que ficou o sabor. Se já ficou bom, né? Vamos experimentar aqui pra ver como que ficou. Super quente está. Já tá muito bom e vai ficar muito melhor. Portanto, espere curtir que o sabor vai ser outro. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Duas opções de vídeos na tela. O botão de se inscrever. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu, tamo junto.